Música Olá, está no ar o Semana Legislativa, o nosso telejornal com o resumo dos principais acontecimentos que marcaram a semana na Câmara Municipal. Veja agora os destaques desta edição. Inclusão, Câmara aprova projeto que cria cadastro único para os portadores de autismo na cidade. Quebrando o silêncio, vereadores aprovam proposta que pretende criar na cidade um dia dedicado a ações contra a violência doméstica. Confira os assuntos de destaque discutidos durante o pinga-fogo de terça e os principais projetos aprovados na sessão de quinta. Comissão de Vereadores cobra melhor qualidade nos serviços oferecidos pela Concessionária DP São Paulo após recorrentes quedas de energia na cidade. E presidente do Conselho da Juventude pede apoio dos vereadores na elaboração de futuro Plano Municipal da Juventude. Seja muito bem-vindo, o Semana Legislativa está no ar. Música E acompanhe agora os destaques da sessão de quinta-feira. Entre os projetos de lei aprovados durante a décima sessão do ano, estava a proposta apresentada pelo Executivo que proíbe manifestações culturais nas ruas e semáforos da cidade. A partir do novo projeto, que recebeu três votos contrários, as apresentações artísticas somente poderão ser realizadas em praças, áreas verdes e parques públicos. De acordo com a justificativa da proposta, o projeto foi realizado seguindo determinações presentes na Constituição Federal. Como apontado pelos vereadores em plenário, o projeto visa garantir maior segurança da população, uma vez que determina locais apropriados para as manifestações artísticas, manifestações que, segundo o texto do projeto, abrangem qualquer forma de expressão, seja por meio da música, pintura, escultura, literatura, atividade circense, entre outras. Os parlamentares ainda lembraram que os artistas de rua da cidade podem se inscrever por meio de chamamento público em eventos realizados pela Fundação Cultural, os quais, nesses casos, são realizados em locais que estão em concordância com a nova proposta. Ainda segundo o projeto, a pessoa flagrada executando essas atividades fora de praças, áreas verdes e parques públicos, terá o equipamento apreendido e pode receber multa. Vale lembrar que o projeto também impõe regras para o comércio ambulante. Fica proibida a comercialização de qualquer mercadoria e realização de qualquer prestação de serviços ou outra atividade que venha prejudicar a segurança no trânsito. Ainda durante a sessão, foi aprovado o projeto de lei complementar enviado pela Prefeitura, que autoriza a doação de um terreno na estrada municipal Juca de Carvalho, a Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo, para a implantação de programa habitacional. A matéria recebeu voto favorável de todos os vereadores. Também foi aprovada por unanimidade uma proposta para a denominação de rua. Durante os trabalhos em plenário, o vereador Sérgio Camargo, presidente da Frente Parlamentar em Defesa da Reforma e da Manutenção das Escolas Estaduais de São José, convocou os demais integrantes para a primeira reunião, marcada para a próxima terça-feira, às quatro e meia da tarde. O grupo tem como objetivo dialogar com o governo do Estado em busca de melhor infraestrutura das escolas. A vereadora Amélia Naomi ainda usou a tribuna durante o período de orador. Ela criticou o andamento de obras públicas, como a ponte estalhada, e discutiu o aumento da tarifa do transporte coletivo, além do número de conselhos tutelares. O segundo orador da noite, o vereador José Dimas, respondeu às críticas quanto à obra e à quantidade de conselhos tutelares na cidade. Quanto à ponte estalhada, José Dimas apontou que já está marcada uma audiência de conciliação para discutir o projeto. A sessão na íntegra você confere no nosso canal do YouTube. E os vereadores se reuniram com uma representante da concessionária EDP São Paulo em busca de melhorias no sistema de fornecimento de energia elétrica no município. A cobrança é reflexo de constantes quedas de energia em bairros da cidade. A pedido dos parlamentares, a empresa se comprometeu a apresentar uma relação de investimentos previstos para São José, além de ferramentas para agilizar o atendimento de ocorrências. Os problemas recorrentes de queda de energia na cidade apontados pelos vereadores nas últimas sessões plenárias foi tema de uma reunião que contou com a presença da analista de relacionamento da concessionária EDP São Paulo, Juliana Siqueira. Os parlamentares fizeram uma série de apontamentos à representante da concessionária e cobraram ações efetivas para resolver a situação. Entre as principais queixas apresentadas estão oscilação no serviço de oferta de energia, demora no atendimento de ocorrências, problemas com execução de poda de árvore e manutenção de postes, além de reclamações de moradores que perderam aparelhos eletrônicos em função das quedas de energia. A vereadora Renata Paiva destacou a importância de garantir a qualidade do serviço e pediu que a concessionária apresentasse à Câmara um relatório com os investimentos já realizados pela empresa e os futuros projetos previstos para a cidade. A impressão que nos dá é que a EDP Bandeirantes não faz mais investimentos no sistema, seja para extensão, ampliação ou mesmo revitalização daquilo que a gente tem aí, que muitos deles já estão obsoletos, muitos anos. Tem regiões como a da Vila Cândida, Buquirinha, Alto da Ponte, que essas instalações estão lá há quase 100 anos ou mais. Então, precisa não só fazer a manutenção, mas também ter um plano de investimento com metas e que a gente possa também compartilhar, até mesmo para poder fiscalizar e acompanhar onde está sendo investido, quando, em que tempo, que valores, e o que isso resulta de benefício para a população. O vereador Ciborgue destacou a importância de aproximar a direção da empresa e os parlamentares de modo a criar um canal de comunicação efetivo entre a Câmara e a EDP. Ciborgue ainda cobrou explicações sobre o serviço de aluguel de postes para cabeamento. Aí vem também a parte do papel do vereador da fiscalização, né? Porque a EDP Bandeirantes aluga, a renda, ela aluga lá aquele espaço para que a NET, para que várias empresas a vivo passam o cabo ali no próprio poste e aí fica aqueles fios que não são fios de alta tensão, todos na cidade, né? Tudo caindo no chão, tudo. Então, nós cobramos a respeito disso, porque ela cobra. Se ela cobra, ela está ganhando dinheiro com a nossa cidade de São José. Então, se ela cobra, ela é corresponsável também nesse cabo que está ali. Então, entra o papel do vereador, claro, de fiscalizar isso, de exigir uma qualidade melhor da EDP, mas uma qualidade para quê? Para a população, com excelência. É isso que a gente quer. Queixas de demora no atendimento também foram constantes entre os parlamentares. O vereador Wagner Balieiro ainda apontou a situação que envolve o contrato de concessão do serviço por parte da EDP. Ela está no meio de um contrato que ainda tem nove anos a concessão dela. A dificuldade que a gente sempre vê é que, como é uma concessão federal, o município não tem ali um mecanismo de fiscalização direto em cima da empresa. Toda vez que a gente tem que fazer alguma demanda ou reclamação sobre a qualidade do serviço prestado do Bandeirante, essa reclamação tem que ir até a ANEL. Ele não passa pela prefeitura. É importante que a gente possa criar mecanismos onde, além de ter a ANEL, possa ter legislações aqui no município que a gente possa cobrar mais a Bandeirante, a EDP São Paulo, pelos seus serviços. Os problemas relativos à poda de árvores também foram unanimidade entre os parlamentares. O vereador Walter Hayashi apontou que São José dos Campos está definindo um novo Código Arbóreo, o qual poderia apresentar medidas para resolver o problema. Falei hoje, inclusive, na reunião da bancada com a prefeitura, onde os técnicos da prefeitura que estão cuidando, junto comigo, do novo Código Arbóreo da cidade, também chamassem a Bandeirantes para quê? Para que fizessem o seguinte, como ela tem um prejuízo muito grande quando cai uma árvore, ou quando tem a influência do galho da árvore com a rede elétrica, quer dizer, vai minimizar o custo dela, então ela poderia ajudar a custear a substituição dessas árvores. Então, sob o ponto de vista dos problemas a serem resolvidos, como disse, a expectativa é boa. A analista de relacionamento da concessionária analisou as demandas dos vereadores e se comprometeu a responder às queixas. Ela também apresentou ferramentas que pretendem agilizar o encaminhamento e a solução das ocorrências da população. Uma nova reunião com a presença do corpo técnico da empresa deve ser marcada. E não saia daí, porque no próximo bloco você confere a visita do presidente do Conselho da Juventude à Câmara. Ele pediu o apoio dos vereadores na elaboração do Plano Municipal da Juventude para a cidade. Ainda fique informado com os destaques da sessão de terça-feira. É daqui a pouco. Olá, estamos de volta com Semana Legislativa. Você acompanhou no primeiro bloco a cobrança dos vereadores à empresa DP São Paulo em relação ao sistema de fornecimento de energia na cidade. Esse foi um dos assuntos discutidos durante a sessão de terça, que contou ainda com uma reunião com representantes de panificadoras da região que pediram revisão no valor da taxa de lixo da cidade. Mais detalhes na reportagem. Cerca de 300 documentos entre requerimentos e indicações foram apreciados durante a nona sessão do ano. Entre os pedidos estavam solicitações para a realização de serviços como fumacê, podas de árvore e tapa-buraco em alguns bairros da cidade. O requerimento, que pedia providências por parte da Prefeitura para os problemas de infraestrutura apresentados em alguns conjuntos habitacionais da cidade, sofreu destaque e foi rejeitado. Ainda durante a sessão, os vereadores aprovaram a criação da Frente Parlamentar em defesa da reforma e da manutenção das escolas estaduais de São José. O objetivo é dialogar com o governo do Estado em busca de medidas para melhoria na infraestrutura das instituições de ensino. A Frente será coordenada pelo vereador Sérgio Camargo e conta com a participação dos vereadores Ciborgue, Dulce Rita, José Dimas, Lino Bispo, Marcão da Academia, professor Calazans Camargo, Renata Paiva, Wagner Balieiro e Walter Hayashi. Os parlamentares também aprovaram alterações na composição de quatro comissões permanentes. O vereador Dilermando de Ed Alvarenga passa a atuar nas comissões de Justiça, Redação e Direitos Humanos, Saúde, Planejamento Urbano, Obras, Transportes e Ética. Ele substitui o ex-vereador Fernando Petite, que perdeu o mandato por desfilhação partidária. A sessão contou ainda com duas reuniões. Os vereadores receberam a visita da analista de relacionamento da Concessionária de Energia EDP São Paulo, Juliana Siqueira, para esclarecer sobre as constantes quedas de energia na cidade. Um próximo encontro com a presença de representantes da área técnica da concessionária deve ser agendado. Também estiveram reunidos com os vereadores representantes de panificadoras da cidade, que pediram apoio para contestar o valor da cobrança da taxa de lixo, incluída no carnê do IPTU. O grupo foi orientado pelos parlamentares a solicitar o recálculo da taxa com a justificativa de que não seriam grandes geradores de lixo. A sessão na íntegra você confere no nosso canal do YouTube. São José dos Campos deve ganhar um plano municipal da juventude. A proposta ainda em fase de estudo está sendo elaborada pelo Conselho da Juventude. Em busca de apoio, o presidente do Conselho esteve na Câmara e conversou com o vereador Robertinho da Padaria, presidente do Legislativo. A ideia é que os vereadores participem da construção do plano, apresentando sugestões que vão compor as metas da proposta. Nas mãos do presidente do Conselho da Juventude de São José dos Campos, Luciano Rezende, estava um modelo do futuro plano municipal da juventude para a cidade. O documento foi entregue ao presidente da Câmara, vereador Robertinho da Padaria, para análise do Legislativo. Como apontou o Luciano, o plano ainda está em fase de elaboração. A proposta tem como base 11 diretrizes apontadas no Estatuto da Juventude, como o direito à saúde, educação, segurança. Ainda segundo o presidente do Conselho, para garantir a participação popular, as metas previstas estão sendo discutidas com autoridades e jovens por meio de palestras em faculdades e escolas. A ideia é a gente fazer uma palestra mensal sobre cada um dos temas. Então, tem lá direito ao meio ambiente, direito à educação, direito ao trabalho e renda. A gente vai procurar pessoas que sejam renomadas na cidade, que não estejam ligadas diretamente com o meio político, que é para dar uma abertura maior para a sociedade civil. Esse palestrante vai levar informação sobre aquele tema e ele vai coletar também da sociedade sugestões. Após isso, a gente vai multiplicar essa palestra em uma escola, para pegar os jovens também um pouco mais novos. Eles vão dar as mesmas sugestões e aí, posteriormente, a gente discute o que foi falado na reunião ordinária do Conselho e define as diretrizes. Além do apoio da comunidade, o Conselho também tem buscado a opinião dos vereadores. O presidente da Câmara, assim como outros parlamentares, também tiveram acesso ao documento para propor medidas e diretrizes ao futuro projeto. Segundo o Robertinho da Padaria, o modelo apresentado será estudado pelo Legislativo. Cada um tem uma sugestão, uma ideia e, através de várias sugestões, você consegue achar um projeto melhor que venha, de fato, favorecer a nossa cidade. E com esse conselho ainda fica muito mais positivo você conseguir fazer um projeto que venha, de fato, dar resultados. Então, agora é a Uniforça, os vereadores, o Conselho e a Prefeitura e a gente poder, realmente, fazer da nossa cidade uma cidade muito melhor. A Câmara também tem outro papel muito importante no processo de efetivação do Plano Municipal da Juventude. Cabe ao Legislativo aprovar a proposta em plenário. A previsão é de que o plano finalizado seja enviado aos vereadores em outubro. Ainda durante o encontro, o presidente do Conselho da Juventude propôs ao vereador Robertinho da Padaria a elaboração de uma lei que insira no calendário da cidade o dia ou a Semana Municipal da Juventude. A ideia é aproveitar a data para realizar campanhas de cunho sociocultural e educativo nas escolas da rede municipal. Justamente uma atividade recreativa que eles não têm no dia a dia. Então, eles acabam ficando à mercê de ir para a escola num período, ficar na rua no outro, ficar em casa, não tem uma atividade. Então, primeiramente, ele é simbólico para comemorar a juventude, que é a força motriz dos próximos anos. E também trazer atividade cultural, então levar seminário, levar palestra. Aí levar grandes atividades para as escolas, poliesportivo da cidade, dar, de fato, uma agitada com relação a levar esses tipos de atividades para o jovem. Vai ser muito bem-vindo e pode ter certeza que isso aí não vai ter nenhuma dificuldade de ser aprovado, vai ser unanimidade. Vale lembrar que a Câmara também está representada no Conselho da Juventude. São membros do Conselho os vereadores Doutor Elton e Marcão da Academia. E no próximo bloco, São José dos Campos deve ganhar um cadastro único para os portadores de autismo na cidade. A medida visa a maior inclusão nos programas sociais do município. E projeto aprovado na Câmara prevê a criação de um dia para promover ações de combate à violência doméstica. A gente volta já. E estamos de volta com o Semana Legislativa. Após reuniões com pais e familiares de autistas que apresentaram reivindicações aos vereadores, a Câmara aprovou um projeto de lei de autoria da vereadora Dulce Rita, que pretende criar em São José dos Campos um cadastro único para os portadores do transtorno do espectro do autismo. A proposta visa facilitar a inclusão e acesso dessa parcela da população nos programas e ações sociais do município. Mais detalhes na reportagem. São José dos Campos deve ganhar um cadastro único destinado para as pessoas portadoras de autismo na cidade. O intuito da proposta, fruto de um projeto de lei de autoria da vereadora Dulce Rita, aprovado por unanimidade, é promover a agilidade no reconhecimento e acolhimento dos indivíduos que possuem um transtorno no município. A medida ainda pretende auxiliar a gestão municipal na elaboração e implementação de políticas públicas voltadas para essa parcela da população. Segundo a justificativa do projeto, o cadastro único também busca facilitar o atendimento dos portadores do transtorno em ações e programas oferecidos pela rede pública de saúde e pelo setor de assistência social. Em plenário, a vereadora Dulce Rita agradeceu a aprovação da proposta e lembrou que o projeto foi um pedido de familiares de pessoas com autismo. Eles sempre solicitaram que tivesse uma força-tarefa, que todas as escolas, pré-escolas, fizessem o diagnóstico com a maior brevidade das pessoas, das crianças com transtorno do espectro autista. Então nós pedimos aí fazer esse cadastro único para agilizar esse diagnóstico, para que essas crianças tenham um cadastro único e tenham um atendimento diferenciado tanto nas escolas como também na Secretaria de Esporte e na saúde. E que esse cadastro possibilite a se criar novas atitudes, novos procedimentos para cuidar dessas crianças. A situação dos autistas na cidade é assunto bastante debatido entre os vereadores. A Câmara montou uma frente parlamentar em apoio aos portadores de autismo e durante várias reuniões colheu depoimentos e reivindicações de familiares em busca de políticas públicas de inclusão. A legislação federal prevê que é dever do município garantir atendimento adequado, sistemático e continuado. E como aponta a justificativa da matéria, é necessário que se cumpra a prevalência dos direitos humanos às pessoas com o transtorno do espectro do autismo. Continuar fazendo as reuniões com as secretarias, fazendo cobranças para que se efetive com maior sucesso todas as políticas dos autistas, porque nós também já fizemos visita em várias cidades. Tem cidades de porte até menor, que São José, que já tem uns programas bem mais avançados. E nós estamos sentindo que a Prefeitura também está muito preocupada, não só com o tratamento dessas crianças, também com o número elevado que cada dia mais está aparecendo de crianças com esse espectro autista. E a gente volta a falar de projetos de lei. Os vereadores aprovaram a proposta do vereador Dr. Elton, que institui no calendário oficial da cidade a campanha Quebrando o Silêncio. A campanha é um programa educativo de prevenção contra o abuso e a violência. Confira mais informações na reportagem. Um dia para quebrar o silêncio. O último sábado do mês de agosto deve ficar reservado para a realização de campanhas contra a violência doméstica que é em São José dos Campos. Isso porque a Câmara aprovou um projeto de lei de autoria do vereador Dr. Elton, que institui no calendário oficial do município a campanha Quebrando o Silêncio. O vereador defendeu em plenário a importância do projeto. A campanha faz parte desse projeto no quarto sábado deste mês de agosto e ela se intensifica por meio de passeatas, fóruns, eventos de educação, contra a violência, entre outras ações. Por isso, acredito que a campanha Quebrando o Silêncio é tão importante, pois ela visa prevenir e combater o abuso e a violência contra crianças, mulheres e idosos, além de orientar as vítimas na busca de ajuda por órgãos competentes. Criada em 2002 pela Igreja Adventista do Sétimo Dia, a iniciativa é um projeto educativo e de prevenção contra o abuso e a violência doméstica promovido todo ano no Brasil e em mais sete países da América do Sul. Como lembra a coordenadora regional da campanha, Grace Ferreira, as ações do programa são realizadas durante todo o ano, mas é na última semana do mês de agosto que acontece o dia D, quando ocorrem passeatas, fóruns e vários eventos de cunho educativo. Mais de 16 anos surgiu no coração, na verdade, das mulheres da igreja, algo para que a gente voltasse a falar sobre elas em relação à violência. E daí, desse ano, a gente aos pouquinhos foi abrangendo ainda mais o projeto, foi falando sobre abuso infantil, sobre abuso sexual, abuso de idoso, também bullying, depois falamos um pouquinho sobre a internet, como ela tem afetado muito também o ser humano, e daí ela foi tomando essa grandiosidade. Segundo a campanha, os recorrentes casos de violência doméstica contra crianças, mulheres e idosos no país reforçam a necessidade de mobilizações do poder público e entidades sociais. Dados da Organização Mundial de Saúde apontam que aproximadamente 7% das mortes de mulheres entre 15 e 44 anos no mundo são causadas pela violência doméstica. Ainda de acordo com os idealizadores, a cada ano, o tema central de combate à violência é tratado com um foco diferente. Esse ano o tema é abuso infantil, então a gente consegue também envolver outras frentes de trabalho, mas esse ano vai ser o abuso infantil, então a gente já correu atrás para ver como atingir melhor as pessoas em relação a isso. E ele é um projeto preventivo, onde a gente tenta prevenir o que já está, o que pode estar acontecendo. E quando acontece, a gente também tem o DISC-100, que é um local, um meio de a gente conseguir gritar e correr atrás do que está acontecendo e ajudar essas pessoas aí que estão sofrendo. Como mostra a justificativa do projeto, a campanha ainda visa orientar as vítimas na busca de ajuda por parte dos órgãos competentes e trazer as discussões do tema para toda a sociedade, de forma que possamos nos tornar multiplicadores no combate à violência doméstica. A gente tem que falar para que a gente possa ajudar. E nós temos visto que não é lá na rua, é em qualquer lugar que pode estar acontecendo. Pode ser na sua casa, pode ser na minha casa. Infelizmente, dói falar isso, mas a gente tem que correr atrás de tudo isso daí. E é o que a gente tem feito e a gente tem visto realmente que a gente precisa abrir a boca, quebrar o silêncio e falar. E o Semana Legislativa fica por aqui. Até a semana que vem. E o Semana Legislativa fica por aqui.